Se passar no teste, vamos pra Poticabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping do lançador de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra tá lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança